Abra as asas, comece a voar, você é águia, e águia só anda com águia, não ande com urubu. Já chegou a hora, de abrir as minhas asas, e voar, voar, voar. Já chegou a hora, de abrir as minhas asas, e voar, voar, voar. Acima das mais altas montanhas, acima das circunstâncias de temporais. Esperando o vento passar, e meu rumo mudar, vou voar. Vejo o grande temporal, vejo o mar se revelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol, bate forte e raso o véu, quanto mais problemas vem, mais eu vou lá do céu. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Eu vou voar. Deus tirou-me do meu ninho. Eu vou voar. Sei que não estou sozinho. Eu vou voar. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Pedindo, mas por cima estou voando. Vejo o grande temporal, vejo o mar se revelar, Vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte e rasga o véu Quanto mais problema vem, mas eu vou lá no céu Tenho asas pra voar, eu vou voar Deus tirou-me do meu rio, eu vou voar Mas sei que não estou sozinho, eu vou voar Tenho asas pra voar, eu vou voar Deus tirou-me do meu rio, eu vou voar Eu sei que não estou sozinho, eu vou voar Eu tenho asas pra voar Vocês têm asas pra voar, vai Eu tenho asas pra voar Eu tenho asas pra voar, eu vou 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 voar Deus tirou-me do meu dinheiro Eu vou voar Sei que não estou sozinho Eu vou voar Eu tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu vou voar Deus tirou-me do meu dinheiro Eu vou voar Eu sei que não estou sozinho Eu vou voar Tenho asas pra voar Eu vou 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 voar Cuidado com o corpo Eu vou voar 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 Obrigado.